Dia dos Pais Pessoal comemora o Dia dos Pais Eu gosto muito do meu pai Eu gosto muito, mas meu pai não me criou Eu fui criado pelo meu padrasto E Dia dos Pais é um negócio interessante Por quê? Porque no Dia dos Pais é a melhor coisa Entre que tem entre pais e filhos Eu tenho meu filho O Walt Disney E a interação entre filho e pai É a coisa mais linda do mundo Esses dias Meu filho olhou pra mim e falou Papai, me dá um celular De última geração Eu falei, qual a palavrinha mágica? Ele falou, Gisele Eu falei, por quê Gisele? Gisele é a moça que o senhor está comendo Sem a mamãe saber Eu falei, que capinha que você quer, meu filho? Obrigado, gente Valeu, um beijo no coração de vocês Como ele senta! Alleluia! Aguantar! Ana, mais não está rendendo Adestreja! Olá! Oi! 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 Olá! Obrigada! Boa!